Todo ano nessa época de inverno é assim, pouco movimento no hemonúcleo. A gente sempre tem uma queda maior do número de doadores, mas a gente fica muito preocupado, porque agora em julho, férias, as crianças de férias, o pessoal sai de viagem, aumenta também o número de acidentes nas rodovias e isso nos faz ficar em estado de alerta. Barretos atende com envio de sangue outras cidades. Na lista estão Colina, Guaíra, Colômbia e Jaborandi. Esses municípios, bem como Barretos, fazem campanhas de doação de sangue, o que é muito importante. Essas campanhas que nos ajudam a manter um estoque em segurança, as cidades da região que sempre estão fazendo as suas caravanas para nos ajudar a repor este sangue. A situação é crítica. Para se ter uma ideia, o Hospital Infantil de Barretos utiliza cerca de 60% do banco de sangue. Eu dou sangue desde 1976, sou freguês ácido, que é todo mês. Fazer a doação sem olhar a quem, somente o bem. E principalmente eu dou plaqueta, é para criança. Para doar é necessário ter entre 16 a 67 anos. O doador deve ter tido pelo menos 6 horas de sono, ter um peso acima de 50 quilos e apresentar um documento com foto. Um monte gratificante, né? Eu vim lá de Goiás acompanhar minha esposa e passei livre a plaquinha de doação e vim doar. Hoje com estoque preocupante, tipos como A negativo, O positivo e O negativo. Mais para ajudar o próximo mesmo. E como meu sangue é O negativo, sempre eles me ligam para ver. A dica é reunir amigos e família com encontro marcado no hemonúcleo. De segunda a sexta-feiras, você pode doar das 7 da manhã ao meio-dia. Aos sábados e domingos, a doação de sangue acontece das 7 às 11 horas da manhã. A gente sempre fala que quem é doador está numa posição privilegiada de ajudar a salvar vidas. Então convide os amigos, os vizinhos e que possam estar comparecendo ao hemonúcleo ainda essa semana para nos ajudar.